Vai o Marcelo Vai Ludo Vai Ludo Já vamos Tá chique esse aviãozinho aqui Vamos pra caralho Tá vendo a nota de gestão Já levou alguém cedo então Esse é o motor Tô Chega do zero Tá muito estável Tá muito estável Tá muito estável Nossa Quase que enfiou a câmara dos japoneses no rosto Vou na bancada Vai não distrai o motor Vai treinando Ai eu esqueci que não podia forcer a carga do motor Eu só quero o desse agora Não vai não O arco Tô voando o cu Olha o casalzinho ali ó Voando Onde? Ali na frente aqui ó Ah o casalzinho ali A era o modelismo gay É Oh 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 Cara Não tem uma tortada aqui ó Quebrou o leme aqui Quebrei seu leme meu Quebrei o leme meu Quebrei o leme do seu leme Quebrei o leme do seu leme Quebrei o 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 leme Tem uma colinha Trouxe uma colinha boa aqui Pera aí Mostra o cotone Ele não viu Ele não viu O stick dele tá com inveja do meu Eita porrada Foi stick com outro stick mesmo O outro não tem nada O outro não tem nada É São as beijões O outro não tem nada O outro não tem nada Quebrei o leme O outro não tem nada